Para transmitir ao vivo os trabalhos do plenário em reunião extraordinária desta quarta-feira que tem na pauta nove projetos para análise. Vamos acompanhar agora a leitura da última ata, da ata da última reunião. Neste momento o deputado Marquinhos Lemes está se aproximando para a mesa dos trabalhos. Quem abriu essa reunião foi o presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus. Está aguardando então o momento da leitura da ata para dar prosseguimento aos trabalhos desta manhã. Há nove projetos, projetos parlamentares, um do Tribunal de Justiça, um do Ministério Público, alguns em segundo turno já. Portanto, vamos acompanhar os trabalhos da Extraordinária da Manhã desta quarta-feira aqui na Assembleia. Ata da 33ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 10 de maio de 2022. Presidência dos deputados Dr. Jean Freire, Carlos Pimenta, Bruno Engro e Elismar Prado. As 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Elismar Prado, segundo secretário ad hoc, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições. O deputado professor Cleito, primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem número 186, 2022, solicitando seja atribuído regime de urgência à tramitação do projeto de lei número 1202, 2019, do governador do Estado, das mensagens número 187, 190, 192, 194 e 196 de 2022, encaminhando, respectivamente, os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do CONFAS, do governador do Estado, das mensagens número 188, 191, 193 e 195 de 2022, encaminhando a prestação de contas referentes às ações executadas pela administração pública em relação ao exercício fiscal de 2021. Os projetos de leis números 3.650 e 3.658 de 2022, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo relativas à proteção da economia do Estado no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS, referente ao primeiro trimestre de 2022, respectivamente. Do governador do Estado, os ofícios números 903, 2022, encaminhando sugestões de emendas ao projeto de lei número 3.285 de 2021, do Procurador-Geral da Justiça, 904 de 2022, encaminhando sugestões de emendas ao projeto de lei complementar número 72 de 2021, do Presidente do Tribunal de Justiça, 905 de 2022 e de ofícios. Isto posto, a Presidência registra a presença nas galerias da Delegação de Santana do Riacho, na pessoa da vereadora Patrícia, e passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar número 81 de 2022, os projetos de resolução número 176 a 178 de 2022, os projetos de leis números 3.627, 3.697, 3.698, 3.701, 3.705 a 3.708 e 3.711 de 2022. Os requerimentos número 10.903, 11.032, 11.034 a 11.040, 11.042 a 11.044, 11.047 a 11.060, 11.062 e 11.065 a 11.074 de 2022. O requerimento ordinário de número 1245 de 2022 e comunicações das Comissões do Trabalho, dos Direitos da Mulher de Saúde e de Segurança Pública. Proferem discursos aos deputados professor Cleito, professor Irineu, Carlos Pimenta, Lismar Prado, Bruno Engo e doutor Jean Freire. Esgotado do prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que, por solicitação do governador do Estado, contida na mensagem número 186 de 2022, o projeto de lei número 1202-2019, passa-se a pramitar em regime de urgência, nos termos do artigo 208 do Regimento Interno, profeta de decisão determinando nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno, a anexação do projeto de lei número 3.619-2022, ao projeto de lei número 3.658-2022, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Designa os membros, cada um por sua vez, das comissões especiais, para emitir parecer sobre os vetos nº 30, 31, 32 e 33 de 2021. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números, requerimento 10.903, 11.034 a 11.038, 11.040, 11.042, 11.042, 11.044, 11.051 a 11.054, 11.056, 11.067, 11.068 e 11.070 a 11.074. Dá a ciência das comunicações hoje apresentada e defere o requerimento ordinário número 1.245-2022. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. Os pareceres de redação final do projeto de resolução nº 125-2021 e dos projetos de lei nº 4.861 de 2017, 5.399 de 2018, 2.383 de 2020, 2.531, 2.764 e 2.809 de 2021. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. Os requerimentos nº 10.730, 10.733, 10.753, 10.754 e 10.769-2022. Esse na forma do substitutivo nº 1, 10.772, 10.773, 10.774, 10.775, 10.777, 10.778, 10.779, 10.780, 10.781, 10.782, 10.783, 10.784, 10.785, 10.786 e 11.014-2022. Este na forma do substitutivo nº 1. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 10 e às 18 horas. No termo dos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Vamos suspender a reunião para entendimentos acerca dos projetos da pauta no dia de hoje. ...ambientais nas áreas para acompanhar a comissão extraordinária que foi retomada neste momento aqui em plenário. O deputado Agostinho analisa o primeiro projeto dos nove que estão em pauta. Vamos acompanhar. ...e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresentou. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 da comissão de administração pública e pela rejeição do substitutivo nº 1 da comissão de justiça. Emendado em plenário, voltou o projeto à comissão de fiscalização financeira, que opina pela rejeição das emendas nº 1 a 9. Vem à mesa requerimento da deputada Ione Pinheiro solicitando o adiamento de votação do projeto de lei complementar nº 72, de 2021. Não há oradores inscritos. Vamos, então, passar à votação do requerimento da deputada Ione Pinheiro. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação do requerimento da deputada Ione Pinheiro. Vamos iniciar a votação, portanto, peço, deputadas e deputados, que acessem a plataforma do Cileges. Votação do requerimento da deputada Ione Pinheiro solicitando o adiamento de votação do projeto de lei complementar nº 72, de 2021. Eu já encerrei o encaminhamento e vamos entrar, então, no processo de votação. Solicito às deputadas, deputados, a atenção. Votamos, então, o requerimento de adiamento de votação do projeto de lei complementar nº 72, de 2021. Em votação. Este projeto, que está em análise no momento, é um projeto do Tribunal de Justiça que estabelece critérios para algumas modificações dos cartórios por ocasião de vacância em Minas Gerais. No caso, a deputada Ione Pinheiro pediu o adiamento dessa votação para que haja entendimentos em relação a este projeto. Eu estou, inclusive, aqui com o meu colega Heitor Pessoa, que está me ajudando na condução da análise desta reunião. Em forma plenária, será chamada única, portanto, a atenção, deputadas e deputados, para registrarem seus votos no requerimento de adiamento de votação da deputada Ione Pinheiro. Heitor, mais tempo para eles analisarem, né? Exatamente, vamos ver esse resultado agora. Votaram 5, 28, senhoras e senhores delitados. Votaram, não, 4. Deputados e deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o requerimento, com isso, adiado a votação. Deputado Elita Arquino, registra o voto? Sim. Sábio Souza Cruz, está bem pedido. Sábio Souza Cruz, voto? Sim. Passamos, então, à discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 6, de 2019, do deputado Inácio Franco e outros, que dá nova redação ao capítulo do artigo 13 da Constituição do Estado, inserindo a sustentabilidade como um dos princípios da administração pública. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Peço atenção das deputadas e deputados. Para a votação, se trata de uma emenda à Constituição, portanto, necessário número qualificado para a sua aprovação. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma, porque estamos votando uma proposta de emenda à Constituição com coro qualificado necessário. Não há encaminhamento de votação, vamos, então, à votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. As deputadas e os deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim. Os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Em votação, a proposta. Em votação. Essa é uma proposta de emenda à Constituição que está em primeiro turno. Ela insere na Carta Magna do Estado o conceito de sustentabilidade. As deputadas, deputados, estamos votando uma proposta de emenda à Constituição, portanto, solicitadores que entrem na plataforma dos cilégios para o registro do VOR. É um, trata-se de um projeto com voto qualificado. Heitor, como disse o presidente, é preciso 48 votantes sim para que a Constituição seja alterada, né? A alteração da principal lei do Estado, né, Fernanda, a Constituição, ela necessita, então, desse coro diferenciado, qualificado. 48 votos sim, e isso em dois turnos, né, de votação. Então, por isso que o presidente está fazendo esse alerta, então, a inclusão da sustentabilidade entre os princípios. Já temos aí legalidade. Solicita a alteração das deputadas e deputados para o início da votação. Vamos passar a segunda fase, a segunda chamada de votação. Solicito a atenção das deputadas e deputados para a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, votação em segunda chamada, né, da proposta de emenda à Constituição, número 6 de 2019, que inclui a sustentabilidade entre os princípios, né, da administração pública. O presidente está fazendo um alerta da importância da votação, porque são necessários 48 votos favoráveis. Temos, neste momento, 60 deputados presentes aqui, conforme o painel. E temos já, né, na administração pública, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. A sustentabilidade, então, né, Fernanda, incluída aí na carta principal do Estado como uma das normas, um dos princípios da administração pública. É porque já houve alguns entendimentos no relatório da ONU de 87, na Eco 92, em um encontro em Jonesburgo em 2002, mostrando que a sustentabilidade deve ser encarada como essa questão ecologicamente equilibrada, socialmente justa e economicamente viável. Uma tendência para o futuro da sociedade, por isso, deve ser incluída nas cartas magnas do Estado, nas constituições estaduais também. Votaram, sim, 47 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, votou em branco nenhum. Desculpa. Votaram, sim, 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Registe-se o voto, sim, da deputada Celise Laviola. Portanto, está aprovada a proposta. Discussão em segundo turno do projeto de resolução número 147, de 2021, do deputado delegado Elie Grillo, que suspende os efeitos do artigo 7º do decreto número 45.841, de 2011, para os fins dos artigos 38, 3 da Constituição Federal e 26, 3 da Constituição do Estado. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai suspender a discussão para entendimentos e logo em seguida retornaremos às votos. A área que você pode continuar acompanhando pelo nosso portal para retomar aqui a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira em plenário. Vamos acompanhar o encaminhamento do projeto de resolução 147. Tratava inicialmente da possibilidade de policiais cumularem suas funções com a vereança, serem vereadores e policiais ao mesmo tempo, desde que houvesse compatibilidade e cargo horário. Foi um projeto que passou pelas comissões, que foi amplamente discutido nesta Casa. Foi um projeto que recebeu o sim da grande maioria dos deputados em plenário no primeiro turno, mas foi um projeto absolutamente modificado agora para essa votação de segundo turno. Mais do que modificado, foi um projeto desfigurado para a votação de segundo turno. Porque, no parecer de segundo turno da Comissão de Administração Pública, o projeto sofreu uma modificação muito profunda, em que não apenas permite, como permitia originalmente, a acumulação da função de vereador com a função de policial, mas também passou a reduzir a penalidade administrativa para professores designados da educação que venham a praticar faltas gravíssimas, que faço questão de ler para todos os colegas. Aliviando a pena para professores que apresentarem documentação adulterada, para oferir vantagens particulares. Calma que piora. Aliviando a pena para professores que forem demitidos em decorrência de ter cometido falta grave comprovada, compreendida como agressão física ou prática de abuso ou assédio sexual ou lesão aos cofres públicos. Senhor presidente, isso foi inserido no projeto de resolução. Um alívio de pena para quem pratica agressão física, assédio ou abuso sexual contra os alunos do Estado de Minas Gerais. A gente, sempre atento em cada detalhe das propostas em tramitação, e aqui eu faço questão de agradecer especialmente o assessor jurídico do meu gabinete, doutor Marcelo Sarsur, identificou esse alívio de pena, mesmo ele tendo vindo da maneira super discreta, uma maneira em que dizia apenas que se sustavam os efeitos do parágrafo oitavo do artigo 29 da resolução da Secretaria de Estado de Educação, número 4.257, de 2020. Eu já escrevi antes, senhor presidente, num texto publicado no jornal hoje em dia, que o diabo mora nos detalhes. E, neste caso, poucas vezes a expressão tenha sido mais verdadeira. E a gente conseguiu detectar isso e alertar os colegas, e aqui quero fazer especial menção ao colega Coronel Sandro, que assim que, alertado dessa modificação, por mim, aqui no Salão Vermelho, iniciou uma mobilização poderosa para que isso não pudesse prosperar. uma mobilização em favor da aprovação do requerimento que já apresentei para que a gente vote o mesmo texto do primeiro turno, o texto que falava só de policiais vereadores, o texto que não tinha alívio de pena para abusador sexual na rede de ensino de Minas Gerais. Esse requerimento que eu apresentei, caso venha a ser acolhido e aprovado pelos colegas, retira todas essas anomalias, essas excrescências do texto que vai à votação agora em segundo turno e permite que a gente faça justiça aos policiais vereadores ou vereadores policiais espalhados em Minas Gerais. No decorrer, presidente, das discussões que se seguiram a esse alerta, começamos a caminhar em busca de uma solução. A solução até agora apresentada ela, pelo menos, retira a previsão da agressão física, abuso ou assédio sexual, mas mantém a previsão de alívio de pena para documentações falsas apresentadas com o intuito de auferir vantagem. Pelo menos é a notícia que temos que o autor da modificação sugeriu que ela fosse limitada agora para segundo turno. Mas, senhor presidente, mesmo essa segunda alteração, me parece, ainda não é objeto de consenso. Mesmo essa segunda alteração, me parece, também não faz a melhor justiça, porque podemos até estar buscando a solução de um caso específico, injusto, do qual tenha conhecimento. Mas, ao transformar a regra, abre-se a porta também para todos aqueles falsários que buscam encher os bolsos com corrupção no Estado de Minas Gerais. Essa Assembleia não pode permitir isso. Então, senhor presidente, a discussão que aqui proponho, e que já aproveito até na forma de um encaminhamento, é para que a gente acate o requerimento de minha autoria, para que façamos a votação do mesmo texto do primeiro turno, de modo que a gente não beneficie falsários, de modo que a gente não beneficie agressores e, principalmente, não beneficie abusadores sexuais dentro das escolas de Minas Gerais. Essas pessoas merecem penas duras, merecem cadeia, merecem muito, muito tempo longe da sociedade. Elas não merecem um alívio dessa Assembleia de jeito nenhum. Então, senhor presidente, fica a sugestão a todos os colegas para, primeiro, parar de ficar colocando emenda nada a ver em projeto do outro, que já está na cara do gol. Doutor Eli Grilo, eu, na sua situação, ia estar muito irritado de ver o seu projeto, um projeto que tinha consenso, um projeto que tinha apoio, já estava para votação em segundo turno, depois de ter passado o calvário das comissões e da fila do plenário, virar objeto de tanta polêmica e ser colocada a perigo por conta de uma carona feita na comissão de segundo turno na véspera da votação. respeitar um pouco mais o projeto do colega, respeitar um pouco mais a tramitação e discussão nas comissões, respeitar um pouco mais a inteligência colegiada que a gente tem aqui e permitir que uma ideia, ainda que uma ideia aparentemente meritória, de ajudar um grupo determinado de professores, possa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, possa passar pela Comissão de Educação, possa passar pela Comissão de Administração Pública, ao invés de apenas cair no colo do plenário em segundo turno. Um segundo ponto, senhor presidente, de sugestão, é para que a gente tenha o hábito de discutir mais as matérias. Por inúmeras vezes, inúmeras mesmo, eu tento aqui, dessa tribuna, chamar atenção para a inconstitucionalidade, chamar atenção para a vista dos projetos, chamar atenção para injustiças profundas e, sinceramente, o que a gente mais vê é geral mexendo no celular, bater no papo ou o plenário vazio. As discussões na Assembleia se empobrecem muito pela falta do debate, do diálogo, pela falta de uma troca de argumentos e opiniões nesse plenário. Mas, acima de tudo, senhor presidente, a sugestão é para que a gente vote sim ao requerimento por mim apresentado e, a partir desse requerimento, a gente possa votar sim também ao projeto de resolução na sua forma original, rejeitando essa alteração vergonhosa de aliviar para abusador sexual dentro das escolas. Acredito, senhor presidente, que a coisa já tenha caminhado com alguns acordos já estabelecidos, mas quero crer que a gente vá fazer o correto por completo que é voltar à redação inicialmente proposta. Muito obrigado a todos os colegas pela atenção, muito obrigado especialmente ao coronel por ter me ajudado no engajamento para barrar esse absurdo. Conto com a compreensão de todos para que a gente não vire aqui à Assembleia que ajuda pedófilo, mas sim à Assembleia que protege o estudante, o jovem, a criança e o adolescente de Minas Gerais. Antes de passarmos a palavra ao deputado Duarte Bechir, gostaria de registrar o voto sim do deputado Mauro Tramonte na PEC número 6 de 2019. Não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Eu quero só informar ao plenário que o requerimento do deputado Guilherme da Cunha deixará de ser recebido pela presidência porque ele se trata de requerimento idêntico apresentado pelo deputado Guilherme, pelo deputado Bartô, que o apresentou anteriormente. Portanto, será votado o requerimento do deputado Bartô e não o requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Bartô. Caros colegas, bom dia. Isso aqui foi um intenso debate que tivemos aqui na Assembleia agora, a partir da manhã, junto com todos os colegas, para chegar a um entendimento. Aqui, o nosso colega nobre deputado Duarte Bechir entrou com uma intervenção em um projeto e que ele entende, sim, que eu entendo também a visão dele, acho que ele colocou uma frase que resume bastante, às vezes a gente olha de cima e esquece os detalhes. Quando você vai para baixo, quando você vai no chão de fábrica, quando você está presente ali na ponta, você vê os detalhes com maior clareza. Então, a intenção dele é nobre, queria simplesmente resolver um problema onde professores do Vale de Aquitinhonha haviam contratado uma empresa onde essa empresa não estava com problemas mais legais, enfim, não podia emitir o diploma. A empresa de má fé emitiu o diploma, as professoras de boa fé levaram esse diploma à Secretaria de Educação e isso foi tido como uma fraude documental. Então, as professoras já recorreram à justiça, já estão ganhando na justiça, então ele queria só resolver de uma vez por todas. O problema aqui é que da forma como ele estava propondo era simplesmente extinguir a punição para aqueles que fraudam documentos no ano de 2020 para trabalhar na Secretaria de Educação, ou seja, qualquer funcionário da Secretaria de Educação que fraudou algum documento, ele fica cinco anos sem poder trabalhar na educação. Para mim, tinha que ser até o resto da vida. Mas, enfim, e aí no caso específico ele estava tentando resolver essa questão dessas professoras que de boa fé, aonde a própria justiça já está reconhecendo o direito delas, de uma vez por todas trazer tranquilidade para eles, então é muito nobre da sua parte, colega Eduardo Pestir, pela intenção, porém, o requerimento que eu apresento aqui é para a gente votar o projeto do doutor Eli na forma original, aonde não tem essa questão justamente porque essa questão é tratar de forma genérica, tratar de forma igualitária a todos para poder tentar resolver um problema específico de um grupo que realmente foi prejudicado por uma situação de má fé de uma empresa específica. Então, isso gerou realmente muitas discussões aqui na casa porque nós, deputados, não podemos aceitar que quem fralda documentos possa sair impune. então, dentro disso, todos os deputados colocaram que sua posição seria contrária a essa questão porque se fraudou documento, tem mais a que se ferrar mesmo e assim a gente fez com que achasse uma solução dentro da burocracia, como já tem essa questão toda jurídica, dando apoio àquelas professoras, fizemos um acordo aqui, entramos em contato com o líder do governo que garantiu que isso vai ser passado de forma administrativa provavelmente através da própria advocacia geral que irá isentar essas professoras, já que a justiça já está dando um ganho de causa, já que está claro que a má fé foi da empresa e não das professoras. Então, sendo assim, peço que todos os colegas aí votem sim no requerimento de nossa autoria para retirar essa questão de que fraudou não teria punição, porque nosso entendimento é esse, fraudou tem que se ferrar. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Continuamos a discussão do requerimento do deputado Bartô que solicita a inversão de preferência de votação de modo que o vencido em primeiro tudo seja votado em primeiro lugar. Para continuar o encaminhamento com a palavra o deputado coronel Sandro. Senhor presidente, obrigado, senhores deputados. Eu quero fazer a minha manifestação sobre essa situação, porque efetivamente me chamou muito a atenção o fato de que o PL, o projeto de resolução apresentado pelo delegado Eli Grilo, visava exclusivamente resolver uma situação que envolve hoje agentes da Polícia Civil, investigadores que são candidatos e que são eleitos, são vereadores. e é muito natural, eu discordo da fala do deputado Guilherme da Cunha, é muito natural que um parlamentar que detecte uma injustiça que está sendo cometida e que essa injustiça possa ser corrigida através de um dispositivo legal, que ele apresente a proposta de lei e se tramita um projeto que já está em uma fase avançada, visando acelerar a correção daquela injustiça, que se aproveite aquele projeto para que isso seja feito. Então, eu não vejo nada de errado nisso, até parabenizo o deputado Duarte Bechir por ter feito. Ocorre que, nesse projeto específico, que nós conversamos muito, o que aconteceu é que, de forma muito ampla, a emenda apresentada pelo deputado Duarte Bechir no projeto de resolução original, ela contemplava duas situações de retirada do ordenamento jurídico dos itens, dos incisos 13 e 14 do parágrafo oitavo, e é bom que a gente frise isso bem, do parágrafo oitavo do artigo 29 do decreto 4.257, resolução 4.257, e era gravíssimo, e abriu uma porta muito ampla para que quaisquer pessoas que tivessem, eu vou ler aqui os incisos para não deixar dúvida, quaisquer pessoas que tivessem apresentado documentação com vício de origem ou adulterada para lograr designação ou auferir vantagem no exercício da função, e no 14, ou em decorrência de ter cometido falta grave comprovada, compreendida como agressão física ou prática de abuso ou assédio sexual ou lesão aos cofres públicos. Esse 14 foi até incluído indevidamente, conversando com o deputado, ele falou, não, nós já estamos fazendo uma emenda, fica restrita a discussão ao inciso 13. Bom, mesmo assim, ainda a gente fica com algumas ressalvas, porque a intenção é exatamente não fazer injustiça com aqueles que estão de boa fé, que estavam de boa fé, como foi o exemplo citado ali pelo deputado Bartô, em que um grupo de professores lá do norte de Minas foram enganados por uma empresa educacional que fornecia diplomas e não poderia fornecer certificados. Mas, ao querer corrigir essa injustiça, como não há o critério da pessoalidade na lei, ela não pode ser direcionada especificamente para uma pessoa ou um grupo de pessoas, ela tem que ser o quê? Genérica e universal. E, quando se abrem essas duas portas, o que acontece? Quaisquer daqueles da Secretaria de Educação que houvessem usado de má fé, apresentado documento falso, sabendo e querendo burlar o Estado, também seriam beneficiados. Por isso é que eu participei desse esforço de convencimento do deputado Duarte Bechi para que a gente votasse o projeto original do deputado Elegrilo e juntos construíssemos a alternativa legal para não cometerem injustiças com esses que agiram de boa fé e hoje estão impedidos de serem contratados pelo Estado por cinco anos a partir da ocorrência da falta. Então, o meu encaminhamento é para que a gente vote o requerimento para apreciar o projeto original do deputado Elegrilo em detrimento do substitutivo número um, que está pautado aqui para ser apreciado e quero parabenizar o deputado Duarte Bechi por ter identificado essa injustiça trazido essa informação a essa casa para que agora junto com ele a gente possa fazer essa correção e não penalizar essas pessoas mais ainda. Vossa Excelência tem o meu apoio quando construirmos o texto ideal para essa casa aprovar para a gente proteger essas pessoas lá do Norte que estão sendo injustiçadas. Senhor Presidente, muito obrigado. Finalizando, eu quero registrar a presença aqui dos policiais penais que estão aqui defendendo o que acreditam que seja certo para eles. Parabéns para vocês, podem contar comigo. Um abraço. Obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Santos. com a palavra do deputado delegado Eli Grillo. Senhor Presidente, senhores deputados e deputadas, companheiros administrativos da PP de Minas Gerais, A gente sabe da ansiedade de todo mundo quando tem uma oportunidade de se tornar realidade. Nós sabemos que o administrativo da Polícia Penal busca apenas o que é de direito, o reconhecimento pelo trabalho que presta. Eu sempre tive um carinho muito especial pelos administrativos, independente da área, seja da Polícia Penal ou da Polícia Civil, que eu convivi com tantos e convivi com muitos da Polícia Penal também. Gostaria de agradecer, seu presidente, a presença do nosso presidente da Câmara de Vereadores de Uberaba, vereadores Marmarão, que se encontra também nas galerias, que é policial civil investigador de polícia. Olha, esse projeto de resolução que nós apresentamos nada mais é também do que buscar o direito e reconhecer o direito dos senhores servidores da Polícia Penal que estão impedidos, contrariamente ao que diz a Constituição Federal no artigo 38, em terceiro, de exercer a função quando o horário lhe permitir. O artigo 38 da Constituição Federal, ele simplesmente veda se não houver a compatibilidade de horários. Havendo a compatibilidade de horários, não há prejuízo para o exercício do mandato eletivo e também da função que exerce. O que o projeto e a resolução que foi baixada é de que aquele que exerce atividade de dedicação exclusiva não pode exercer outra atividade, mas não é em relação ao mandato eletivo. O artigo 38 fala de mandato eletivo, o artigo 37 que foi usado na resolução fala do servidor público. É claro que o servidor público que tem dedicação exclusiva não pode exercer outra atividade normal como servidor público, mas o mandato eletivo ele pode fazer, porque a Constituição o autoriza a fazer. então é para isso que nós estamos fazendo. Não pode ser impedido de exercer a função ou de um ou de outro. E eles estão colocados numa situação de que ou afasta ou renuncia o mandato eletivo. Olha, gente, nós não podemos fazer isso. E é simplesmente esse projeto de resolução. Com relação à situação que foi colocada, eu gostaria só de fazer um pequeno alento aqui. eu vi aqui, deputado Guilherme, a sua fala, prestei atenção, muito pertinente, mas no começo você disse a respeito do artigo oitavo, que realmente era, parágrafo oitavo, que era realmente complicado e que nós não poderíamos aceitar. Principalmente eu, na minha vida toda, que combati esse tipo de delito. E eu conversei com o deputado e ele mudou, foi lá para aquele parágrafo que fala só realmente das professoras que estão afastadas. Mas houve um entendimento muito importante com a intervenção de todos os deputados conservadores dessa casa ou não, que nos ajudaram a resolver, e eu tenho certeza que Duarte tem uma palavra importante. O demais, eu gostaria que todos os deputados nos ajudassem a aprovar o projeto de resolução. e é isso, seu presidente, eu devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado delegado Eligrilo. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Pois não, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, falo desse lado esquerdo aqui do presidente em uma homenagem ao ex-deputado Getúlio Neiva, a patativa, que falava só dessa tribuna e falava daqui e se expressava com muita capacidade, com muita facilidade, e ele foi um grande amigo nessa casa e nos deixou uma herança de que a humildade ela cabe em todo lugar, juntamente com a capacidade de entendimento. E eu ouvi aqui alguns deputados que me antecederam, à exceção do coronel Sandro, que foi muito feliz, muito feliz na sua colocação, tendo transmitido o que realmente aconteceu. enquanto que oportunistas sobem à tribuna colocando em verdades fatos que não estão acontecendo e não estariam acontecendo no dia de hoje, porque a emenda foi protocolada antes do início dessa reunião, a emenda não foi fruto de que algum advogado, que seja de porta de cadeia, oportunista, tenha vindo e dado um pitaco. Não, eu não ouvi advogado dar pitaco com essa intenção, eu não ouvi e nem ouviria, porque quando o deputado fala que tem que ferrar e essa palavra foi dita na tribuna, tem que ferrar, mas tem que ferrar, deputado, e a empresa, ela que ofereceu o título falso, não é ferrar servidoras lá do Norte de Minas, do Vá de Actiônia, que estão impedidas de trabalhar por cinco anos e o erro foi da empresa, o erro foi da empresa, a empresa não poderia ter dado o atestado de capacidade, quando descobriu-se que a empresa era a fraudulenta, é que fraudou, o que é que a justiça está fazendo, meu caro presidente? Está voltando atrás e tirando a punição de que essas senhoras, professores e professoras do Vá de Actiônia e do Norte de Minas, possam voltar a trabalhar, e quem está fazendo isso, quem está fazendo justiça, é a justiça através dos seus juízes, não sou eu, eu não proporia aqui nunca uma medida que fosse contra os princípios familiares, cristãos, nunca, mas oportunista vim dizer que eu tinha a intenção, que essa casa tinha a intenção, ah não, continua advogando lá naquele lugar onde ganha-se o dinheiro, na promiscuidade da justiça e não numa casa como essa, em que querer abusar da capacidade de cada um, querer alicerçar situação inexistente, eu não aceito, não aceito, para cima de mim não, venha com razão, venha com objetivo, venha fundamentado na verdade e eu vou discuti-la do início até o fim. a emenda, senhor presidente, que esse parlamentar propôs é tão somente, e eu quero aqui dizer a viva voz para todos os senhores e senhoras, vejam bem, a Secretaria de Educação editou uma resolução, não é estatuto do servidor, punindo os servidores que naquele ano receberam o diploma dessa empresa que fraudou, eles, de boa fé, pagaram, frequentaram o curso, receberam o diploma, a Secretaria ficou sabendo que essa empresa não poderia, deputado André, fornecer aquele diploma e elas entregaram os professores do Norte de Minas, do Vale de Jequitinhon, entregaram de boa fé, o que a Secretaria de Educação fez? Editou uma resolução dizendo que estava suspendendo por cinco anos o exercício da educação desses servidores que foram vítimas, que foram vítimas, vejam bem, a vítima nesse caso são eles, mas graças ao entendimento aqui feito com o Roberto Andrade, deputado que hoje detém o controle das ações em fala pelo governo como líder de bloco, nos propiciou, senhor presidente, ir até a advocacia do Estado e discutir a possibilidade da advocacia rever essa posição, ela sentir, deputado professor Cleiton, que ela errou em punir covardemente os professores e editar uma resolução modificando essa questão, uma vez que já está claro de que quem fraudou foi a empresa e não os servidores, que são vítimas, são vítimas, não estamos defendendo bandido, pedófilo aqui não, estamos defendendo professor que está cinco anos sem trabalhar porque a empresa que eles acharam que era boa, que poderia dar o diploma, deu e eles foram enganados, aonde está o erro? Fizemos um acordo, professor Cleiton, deputado Cleitinho também que estava bem posicionado dentro dessa realidade que eu estou colocando aqui, de que se a AGE não se manifestar em favor desses professores que já ganharam na justiça, nos moldes do doutor Eli Grilo, faremos sustar essa decisão através do projeto de resolução. nós temos dois caminhos, não é? Vamos à AGE, Roberto Andrade se colocou, eu quero agradecer e parabenizar aqui o deputado André Quintão, o líder sensato pensou duas, três, quatro vezes, o líder Carlos Soares que reuniu conosco juntamente com o deputado Roberto Andrade, nós achamos esse caminho. Mas eu quero dizer aqui para os senhores e senhoras que fique registrado, eu não estou defendendo bandido não, eu estou defendendo pessoas que foram covardemente, covardemente abusadas por uma empresa que teria condição de emitir o título e que na verdade não podia ter emitido. São vítimas, não são bandidos. E não tem que ferrar não, essa palavra é muito maldosa, não cabe, não cabe aqui. Nós parlamentares, pelo menos eu, eu, eu enxergo a população de cima, de baixo e do meio. Eu ando pelas cidades, enxergo aqueles mais humildes, os necessitados, os abandonados e trabalho por eles. Enquanto que alguns que são novidade só enxergam no meio para cima. Eu não sou novidade, eu sou um parlamentar que estou aqui há quatro mandatos defendendo a legalidade, a humildade. E não vou deixar que abusem de uma situação para tirar proveito como fazem advogados de porta de cadeia. Eu retiro, senhor presidente, a minha emenda para votar o texto original. Muito obrigado, muito obrigado, deputado, pela possibilidade do entendimento. Agradeço a vossa excelência, o deputado Duarte Bichir, para a retirada da emenda e com isso podermos construir um acordo de líderes para que possa ser votado o vencido em primeiro turno. Com a palavra deputado André Quintão, que também... Sim, só para avisar... Só para avisar... Exatamente. Eu retirei o meu substitutivo e que votamos favoráveis ao requerimento do Bartu para que seja prevalecido o original. Sim, o vencido em primeiro turno. Exatamente. Com a palavra deputado André Quintão. Bem, presidente, deputados, deputadas, eu fiz questão de analisar dessa tribuna esse episódio ocorrido aqui hoje porque eu acho ele revelador da possibilidade que o legislativo tem de buscar seus objetivos finais sem cair num debate estéreo e que compromete a imagem de pessoas bem intencionadas em determinadas matérias específicas como foi o caso do deputado Duarte Bechir em relação a trabalhadores e trabalhadoras da educação do Jequitinhonha e também sem expor desnecessariamente a imagem do poder legislativo em tempo de fake news de mentiras e de inverdades. Muitas vezes diante de um determinado episódio o parlamentar busca equacioná-lo dentro daquilo que lhe é facultado permitido no caso aqui da assembleia nós temos dois caminhos que não são excludentes um caminho é o caminho da negociação com o próprio poder executivo para que o poder executivo tome as medidas administrativas que impeçam uma determinada injustiça quando o poder executivo e é este o caso do governo de Minas nesse episódio e em outros não toma as providências é insensível os parlamentares buscam o caminho legislativo sustando ou alterando resoluções nem sempre às vezes esse caminho de equacionar uma situação específica alterando uma regra geral ainda que a regra geral tenha sido construída para atender aquela situação específica é o caminho adequado mas isso depende de uma conversa de uma negociação com o executivo nós temos um outro exemplo com as ASB a deputada Beatriz Serqueira que buscou insistentemente o caminho da negociação da medida administrativa não conseguiu vamos fazer estamos fazendo ela inclusive com iniciativa em projetos aqui já apresentados então queria fazer esse alerta porque muitas vezes esse julgamento quase que moral sobre um caminho que buscou se atender um grupo específico que clama por justiça pode comprometer a imagem daquele parlamentar que apresentou a proposta ou mesmo daqueles parlamentares que votariam eventualmente a favor da proposta não para burlar não para gerar uma impunidade em adulteradores de qualquer tipo de documento mas para se restabelecer o direito de trabalhadores e trabalhadoras em uma situação específica eu estou falando isso aqui e eu já falei isso lá no episódio do meu projeto que atualizava uma multa de uma legislação de 2020 e 2002 portanto de 21 anos de 20 anos atrás e que se transformou em projeto que ia construir isso construir aquilo permitir isso absolutamente desprovido de verdade e tivemos aqui que fazer uma votação baseada em fake news e o próprio governador vetou baseado em fake news então eu acho que esse exemplo de hoje que mostra que em 15 minutos deputado Duarte Bechira sentados ali conversando fazendo uma análise de que talvez esse caminho pudesse comprometer a imagem de quem apresentou e de quem votaria a favor que poderíamos buscar um outro caminho eu mesmo fui convencido disso o parlamento é esse espaço se a gente não criar aqui essa condição se for um contra o outro a verdade contra a mentira o partido A contra o partido B nós temos que ter um imprimir um mínimo de racionalidade nessas conversas nossas e eu acho que é isso que nós fizemos eu só espero que através do deputado Roberto Andrade o principal seja resolvido leve o deputado Duarte Bechir na AGE na secretária de educação onde for para que o governo corrija essa injustiça porque se não corrigir aí deputado Duarte Bechir nós procuraremos aqui no plenário uma forma talvez mais adequada sem revogar o dispositivo que atende a um princípio da moralidade importante para o Estado então acho que é essa que é a minha colocação por isso nós votaremos a favor do requerimento de inversão que a gente vote no principal mas que o governo de Minas se ocupe de corrigir essa injustiça apresentada pelo deputado Duarte Bechir então eu oriento aqui aos deputados e deputadas do bloco democracia e luta votarem sim muito obrigado deputado André aqui então vamos então a votação o requerimento do deputado Bartô que solicita a inversão de preferência na votação de modo que o vencido em primeiro turno seja votado em primeiro lugar aqueles deputados que acham e que entendem que o vencido em primeiro turno deva ser votado em primeiro lugar votam sim os que entendem que deva ser votado o substitutivo número 1 apresentado pela comissão de administração pública votam não em votação o requerimento do deputado Bartô para que seja votado ou vencido em primeiro turno em primeiro lugar em votação os parlamentares analisam o requerimento do deputado Bartô relacionado ao projeto de resolução do deputado Eligrilo que suspende regra estipulada no decreto do executivo estamos votando o requerimento de inversão de preferência de votação do deputado Bartô para que o projeto seja votado na sua forma original este projeto de resolução estipula suspende a regra que estipula o decreto do executivo estipulada pelo decreto executivo proibindo a acumulação de mandato de vereador e de cargo de dedicação exclusiva no estado estamos em chamada única de se tratar de requerimento votaram sim 41 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o requerimento de inversão de preferência a presidência vai proceder a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do cileges votamos agora o projeto em votação eleitor nesse momento então estamos votando o projeto original os parlamentares portanto como disse o presidente votam o projeto original eliminando o que estava causando a polêmica é justamente uma alteração feita por substitutivo não é isso? na plataforma do cileges estamos votando o projeto de resolução número 147 de 2021 na sua forma original dando o presidente falar ele mais por favor registrar o voto sim do deputado sargento Rodrigues na PEC número 6 de 2019 a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a gente pede desculpa ao telespectador porque o presidente ele tem encaminhamentos ali durante a votação que a gente precisa ouvir os deputados também na verdade então esses professores do Jequitinhon eles contrataram uma empresa receberam diplomas falsos de boa fé eles receberam diplomas falsos foram vítimas de um golpe e foram proibidos de trabalhar na administração pública por causa dessa fraude então essa mudança no segundo turno era para resolver essa questão desses professores mas opositores a essa mudança disseram que ela abria caminho ela era ampla abria caminho para o perdão de outras fraudes até mais graves que essas né Fernando então por isso houve a concordância do autor desse novo texto para retirá-lo então voltou-se a votação do projeto original que foi aprovado em primeiro turno aqui no plenário então esse texto prevalece portanto só que o autor desse pedido de mudança na administração cobrou o governo para que ele resolva a questão desses professores de maneira administrativa votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto com a aprovação do projeto fica prejudicado o substitutivo número 1 discussão em segundo turno do projeto de lei de número 112 de 2019 deputado Charles Santos que dispõe sobre a fila única para cirurgia bariátrica no estado a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação esse projeto já está em segundo turno o deputado Charles Santos ele cria uma fila única para cirurgia bariátrica no estado registro o voto sim da deputada Ana Paula no PRE 147 portanto como dizia ele unifica a fila da cirurgia bariátrica do SUS e dos convênios também e particulares uma forma de agilizar o processo e que para que os pacientes do SUS não fiquem prejudicados ficará a cargo portanto da Secretaria de Estado da Saúde a regulamentação Fernanda a justificativa do autor da lei o deputado Charles Santos é que a obesidade mórbida é um problema de saúde pública e cada vez mais pessoas estariam sofrendo dessa doença sendo essa cirurgia um tratamento específico necessitando portanto dessa organização de fluxo para melhor atendimento dessas pessoas que dependem dessa cirurgia como forma de contornar esse problema da obesidade mórbida Segunda chamada de votação em votação Houve uma alteração durante a tramitação a forma de um novo substitutivo da Comissão de Saúde um novo texto por meio de um substitutivo da Comissão de Saúde apenas para corrigir algumas terminologias usadas alguns termos técnicos usados pelo Sistema Único de Saúde do projeto em segundo turno basicamente cria essa filha única unifica para que a cirurgia bariátrica possa andar com mais agilidade os pacientes principalmente do SUS não fiquem prejudicados com a demora na espera da fila você mesmo dizia né Heitor um caso considerado pelo deputado de extrema urgência é porque são demandas crescentes né Fernanda a gente tem visto o aumento dessa taxa de obesidade na população não só aqui em Minas lógico né mas isso é um problema global mas então que necessita dessas alterações dessas correções de rumo por parte do poder público exatamente para atender melhor o cidadão e também lógico as pessoas que fazem esse procedimento na rede privada votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco tanto está aprovado o projeto senhor presidente eu peço que vossa excelência considere o meu voto favorável estava na comissão de agropecuária presidindo a comissão por favor muito obrigado deputado Carlos Pimenta registro-se o voto sim deputado Carlos Pimenta discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1113 de 2019 deputado Douglas Mello que dispõe sobre a criação do programa estadual de prevenção ao suicídio de promoção do direito de acesso à saúde mental e da outras providências a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação projeto em votação este projeto também está em segundo turno ele cria um programa estadual de prevenção ao suicídio e de promoção de direito ao acesso à saúde mental um programa que deverá ser desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde e terá como espaço prioritário de atuação escolas da rede estadual de ensino e as universidades estaduais além de serviços de acolhimento institucional podendo ser estendido também para outros locais de estudo trabalho moradia e socialização para o cumprimento dos objetivos do programa a Secretaria poderá firmar parcerias com instituições particulares com o mesmo perfil Fernando a gente vê mais uma vez a preocupação dos deputados com questões que são urgentes na sociedade isso é importante a gente ver esse papel da Assembleia na resolução de demandas a gente viu recentemente crises muito profundas entre os estudantes voltando e da pandemia então esse programa pode ajudar no sentido de resolver esse problema segunda chamada de votação em votação e este projeto em segundo turno criou objetivos e diretrizes que devem ser observadas nas ações do Estado quando o assunto é prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental entre os objetivos estão prevenir a violência autoprovocada garantir as pessoas em sofrimento psíquico agudo ou crônico acesso à atenção psicossocial que também será estendida aos familiares e a integração entre os órgãos estaduais para compartilhar informações relacionadas a esse tema é também uma das diretrizes dessa política a gente tem visto durante a tramitação desse projeto e de outros projetos relativos a essa proposta a preocupação de envolvimento da comunidade escolar não só o tratamento ali o diálogo com os alunos mas envolver paz professores funcionários porque é um problema de fato amplo e plural que precisa de medidas mais completas votaram sim 51 senhoras senhores deputados não houve voto não nem branco registro voto sim deputado Douglas Douglas Melo portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2385 de 2021 do deputado Cleitinho Azevedo que dispõe sob isenção do pagamento de taxa de renovação de licenciamento anual de veículo a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos inserce a discussão com a palavra para encaminhar a votação deputado Cleitinho Azevedo Sr. Presidente bom dia a todos deputados e deputadas dessa casa aqui a população que acompanha a gente pela TV Assembleia servidores dessa casa e servidores presentes estão aqui em plenária contem sempre com o meu mandato meu mandato vai estar sempre para poder servir vocês da melhor maneira possível tá bom vocês merecem contem sempre com a gente e eu quero que mais aqui encaminhar esse projeto hoje é mais um gesto de gratidão para poder te agradecer Vossa Excelência pelo presidente que o senhor foi e está sendo aqui dentro dessa Assembleia que deu de quando a gente votou no senhor a primeira e a segunda vez sempre defendendo os interesses da população a Assembleia hoje é falada em toda só em Minas Gerais não é no Brasil inteiro pelos projetos que a gente que todos nós deputados aqui propomos aqui durante todo esse mandato então mais um gesto de gratidão para poder agradecer o senhor que o senhor continue representando tão bem como o senhor representa não só a Assembleia mas toda a população mineira agradecer todos os deputados aqui que participaram das comissões aqui o próprio Elita Arquino que está aqui que participou da comissão também não poderia deixar de agradecer eu não sei se ele encontra presente aqui nosso líder de bloco Cásso Soares por ter me dado essa oportunidade de estar no bloco aqui e ter brigado comigo por a gente conseguir votar esse projeto a própria Luísa que está aqui sempre servindo nós tão bem os deputados sempre encaminhando para a gente pedindo quando a gente pede alguma sugestão então é mais aqui porque eu acho que é bom demais pedir mas é melhor ainda agradecer então eu estou vindo aqui mais é para poder agradecer todos os deputados toda a Assembleia toda a comissão que passou e também não deixar aqui de poder valorizar os meus assessores eu não sou nada sem eles eu só dei a ideia desse projeto mas quem fez todo o projeto foi a minha assessoria então seria é mais um gesto de humildade poder agradecer meus assessores se hoje esse projeto está sendo votado aqui é por causa de vocês também meus assessores então agradeço vocês vocês sabem que nosso mandato é uma parceria eu não sou dono de nada eu estou como vocês empregados da população e sempre falo para os meus assessores eu não mando em vocês quem manda em vocês é o povo então trabalhe pelo povo vocês não trabalham para mim não quem paga o salário de vocês é a população então é mais um gesto mesmo de gratidão e eu queria aqui dizer para toda a população mineira que hoje a gente combate uma injustiça essa taxa de licençamento ela não deveria nem existir então o que a gente está fazendo aqui é combatendo essa injustiça hoje a própria população mineira o que a população mineira gasta com essa taxa de licençamento ela gasta tempo porque hoje ela faz online quando criou essa taxa de licençamento a desculpa era aquele papel moeda aquele papel verde e hoje não tem mais isso você mesmo faz isso online e não precisa mais o Estado intervir na sua vida então o que a gente está fazendo aqui é combatendo essa injustiça e fazendo o Estado devolver dinheiro para o povo a gente está fazendo aqui o Estado literalmente servir o povo e não o povo servir seu Estado então eu entro para a história aqui de Minas Gerais aqui hoje fazendo um projeto de combater a injustiça e o que a gente pede aqui agora já que esse projeto vai ser votado em segundo turno que o governador Romeu Zema possa sancionar essa lei e ficar do lado da população mineira sabe que o governador sancione o mais rápido possível e mostra que também está combatendo essa justiça já há anos então o que eu quero falar para vocês aqui pega esse pronunciamento agora e olha o que aquela pessoa fala assim o que é Cleitinho barulhento o que é que ele faz ele sabe o que ele fez ele pegou dinheiro do Estado e devolveu para a população mineira literalmente receba povo mineiro receba dinheiro de vocês voltando para vocês muito obrigado muito obrigado deputado Cleitinho vamos passar a votação do projeto de lei número 2385 de 2021 em votação o projeto em votação atenção deputadas deputados estamos votando o projeto de lei de número 2385 de 2021 solicito a senhora os senhores que acessem a plataforma do Cileges para a votação do projeto 2385 de 2021 este projeto está em segundo turno do deputado Cleitinho Azevedo e diz respeito a isenção do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículos já que o certificado de registro de licenciamento de veículos segundo o autor passou a ser digital reduzindo os custos para a emissão ele foi aprovado na forma de um novo texto na fiscalização financeira e orçamentária esse novo texto inclui que o valor da taxa vai ser calculado pela divisão da dotação orçamentária do DETRAN pelo número de veículos registrados no estado vamos proceder a segunda chamada de votação em votação deputadas deputados estamos votando o projeto de lei de número 2.385 de 2021 deputado Cleitinho Azevedo solicita atenção das deputadas para a votação do projeto Zé Fernanda essa taxa de licenciamento hoje de 135 reais e 95 centavos há esse argumento de que ela é indevida porque o estado antigamente precisava de emitir esse documento em papel moeda que tem um custo e ainda fazer o envio para os condutores hoje na verdade você pode entrar no site e imprimir esse documento em qualquer papel não precisa ser um papel específico só que houve essa alteração como você falou deixa de ser isenção e passa a ser uma redução de custo dessa taxa a estimativa do autor do projeto é de uma redução de 70% desse valor porque ainda há contraprestação pelo poder de polícia embora não tenha mais esse serviço prestado há essa contraprestação do poder de polícia do estado no que tange essa questão dos veículos votaram sim 52 senhoras e senhores deputados registre o voto sim do deputado Douglas Melo e do deputado Ulisses Gomes não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto registre o voto sim da deputada Ana Paula na PEC nº 6 discussão em segundo turno do projeto de lei de nº 2.414 de 2021 da deputada Leninha que altera a lei nº 22.570 de 5 de julho de 2017 que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superiores mantidas pelo ITAD a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este projeto também está em segundo turno da deputada Leninha originalmente o projeto insere no âmbito do programa de assistência estudantil que é voltado para estudantes de baixa renda o objetivo de viabilizar a inclusão digital desses estudantes seja através de aquisição de computadores celulares e outros equipamentos de informática para que seja garantido também o acesso a rede mundial de computadores a internet na justificativa a deputada Leninha explicou que a pandemia da covid-19 fez com que o ensino à distância se tornasse a principal alternativa de educação e que boa parte dos estudantes principalmente os de baixa renda não tem condições de adquirir esses equipamentos ou mesmo ter acesso à internet por isso ela fez esse pedido para que seja inserido no programa de assistência estudantil essa possibilidade de maior acesso ao meio digital para a educação à distância a presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação Fernanda aqui a gente tem mais um exemplo de um projeto de lei da assembleia atuando de maneira imediata em demandas urgentes da sociedade todos nós vimos durante a pandemia o surgimento dessa necessidade do ensino remoto para preservar os estudantes professores o estudo em casa via internet por uso de computadores mas só que naturalmente isso criou um abismo uma defasagem muito grande entre os estudantes que tinham condição de ter esses recursos e aqueles de baixa renda como menciona o projeto que não tem acesso sequer a um computador que dirá internet a família também não possui esse acesso então o texto ele tenta porque como essa realidade ela permanece embora já tenham votado as aulas presenciais o ensino remoto ele permanece com a sua relevância o estado tendo que garantir esse acesso para esses estudantes dos equipamentos e da tecnologia da internet votaram sim 45 senhoras e senhores deputados um deputado votou não ninguém voltou em branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2784 de 2021 deputado Sábio Sousa Cruz que concede atendimento prioritário a pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos que especifique da outras providências a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação este projeto que está em segundo turno diz respeito ao atendimento prioritário das pessoas que sofrem com a fibromialgia a fibromialgia é causada por uma alteração no sistema nervoso central causa dor aguda contínua muscular fadiga indisposição distúrbios do sono pode levar à ansiedade à depressão eu já até fiz uma matéria recentemente agora de um projeto que virou lei relacionada à fibromialgia e que diz respeito a essa questão dos núcleos de atendimento para diagnóstico e atendimento multidisciplinar às pessoas que têm fibromialgia no estado que já virou lei inclusive e agora mais uma iniciativa do parlamento dessa vez para que essas pessoas tenham atendimento prioritário nos espaços públicos e privados inclusive sujeito a multa o estabelecimento que não cumprir a determinação uma forma de preservar essas pessoas que sofrem com essa síndrome do sistema nervoso central segunda chamada de votação em votação Fernanda você comentou então dessa reportagem que você fez eu até tenho familiares que sofrem desse problema da fibromialgia e uma característica muito presente na doença são as fortíssimas dores a pessoa fica bastante debilitada com dores muito agudas e a gente tem no atendimento instituições públicas e privadas aquela fila aquele atendimento preferencial que a gente vê normalmente para idosos gestantes pessoas com deficiência então o que esse projeto cria agora é essa possibilidade dessas pessoas que sofram da fibromialgia possam ter também esse atendimento mais rápido mais excelente exatamente porque elas se encontram muitas vezes na incapacidade de esperar numa fila esperar de pé um atendimento seja numa repartição pública seja no comércio então de novo aqui a gente tem uma solução de um problema que afeta a saúde de muitas pessoas na sociedade votaram sim 48 senhoras e senhores deputados votou não deputado não vota em branco está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei de número 3.285 de 2021 do procurador geral de justiça que altera o quadro pessoal dos serviços auxiliares do ministério público e das outras providências a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos com a palavra para discutir deputado Guilherme da Cunha muito obrigado senhor presidente bom dia aliás boa tarde aos colegas projeto de lavra do ministério público faz uma série de modificações a meu ver importantes e valiosas mas estamos novamente diante de um projeto que sofreu modificação aos 45 do segundo tempo ontem em reunião da comissão de fiscalização financeira orçamentária já por volta das 7 horas da noite véspera da votação de hoje o projeto recebeu um substitutivo que traz importantes alterações e alterações que a meu ver desprestigiam e desvalorizam o poder legislativo esta assembleia cada um dos deputados a alteração duas alterações muito expressivas trazidas na proposição apenas em segundo turno foram primeira alterando salários de uma categoria específica dentro do ministério público basicamente tratando sobre 50 cargos de recrutamento amplo de livre nomeação daquele órgão que passariam da categoria de vencimento chamada MP50 para a MP55 mas não é essa seu presidente a alteração que desprestigia desvaloriza e diminui o parlamento mineiro as alterações que fazem isso são aquelas trazidas nos artigos 14 a 16 do substitutivo aprovado na comissão essas alterações senhor presidente dão ao procurador geral de justiça a prerrogativa o poder de alterar unilateramente na canetada o subsídio salário dos membros do ministério público atualmente senhor presidente atualmente colegas a definição dos salários dos membros do ministério público dos promotores e procuradores de justiça de minas gerais é feita por esse parlamento numa ampla discussão normalmente tem tanta discussão assim mas é feita por esse parlamento que avalia se é adequado ou não é adequado dar essa destinação para o dinheiro público com a alteração trazida na comissão em segundo turno isso vai passar a ser a canetada do procurador geral de justiça esse parlamento vai ser colocado para escanteio e não é só uma questão senhor presidente da gente tratar aqui de ego de vaidade de querer a valorização do legislativo vai muito além disso o orçamento do ministério público pode ser de gestão autônoma pelo próprio ministério público mas o dinheiro que compõe esse orçamento não é dele o dinheiro que compõe esse orçamento é do povo de minas gerais quando a gente fala dinheiro público fica parecendo que não é de ninguém né muito pelo contrário o dinheiro público que compõe os cofres públicos e que uma parcela dele vai para o orçamento do ministério público é dinheiro do povo de minas gerais e compete aos representantes do povo de minas gerais dizer qual deve-se a destinação o que é justo ou injusto na aplicação desse recurso representantes do povo senhor presidente colegas e também a população que nos assiste representantes do povo são os deputados e deputadas dessa assembleia o poder legislativo e estadual e tirar da discussão dos deputados da discussão das deputadas da discussão do poder legislativo a definição dos salários dos membros do ministério público é criar uma categoria intocada uma categoria acima de todo o bem e o mal uma categoria acima da discussão e da vontade soberana do povo na qual a canetada de seu líder máximo determina quanto fica no bolso de cada um é errado e a gente não pode aceitar isso senhor presidente sem se curvar e se curvar por demais ao ministério público a este quarto poder da nossa democracia que afetará com essa medida muito do sistema de freios e contrapesos do sistema de contenções recíprocas que é essencial a democracia seu presidente eu apresentei requerimento para que a gente vote neste segundo turno o mesmo texto que estes deputados tiveram oportunidade de discutir de sugerir modificações de aprovar em três comissões diferentes e no plenário também para que a gente aqui vote o texto que preserva a dignidade dessa casa que preserva para os representantes do povo de Minas Gerais a prerrogativa de decidir para onde vai o dinheiro do povo de Minas Gerais que preserva senhor presidente no limite das coisas o equilíbrio da nossa democracia o sistema de freios e contrapesos e a dignidade dessa instituição eu proponho nesse sentido que os colegas que compartilham da mesma visão da importância dessa casa na discussão de cada centavo do dinheiro do povo que representa que votem sim ao requerimento que apresentei na sequência aprovado o requerimento podemos com todo o meu apoio aprovar o projeto do Ministério Público em sua forma original rejeitado o meu requerimento senhor presidente eu fico numa situação de lamentar profundamente que um bom projeto vai ser maculado por uma medida tão ruim mas a medida é tão ruim que aí eu vou recomendar o não na proposição caso se mantenha o substitutivo feito ontem à noite na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária senhor presidente sem me alongar na discussão faço esse pedido de dignidade de respeito próprio e principalmente de respeito ao nosso papel fundamental de sermos guardiões das finanças públicas e do dinheiro do povo de Minas Gerais deste parlamento faço o pedido pelo sim ao requerimento ora apresentado muito obrigado senhor presidente vem à mesa requerimento deputado Guilherme da Cunha solicitando a inversão de preferência na votação de modo que o vencido em primeiro turno seja votado em primeiro lugar nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno a presidência deixa de receber o requerimento ordinário número 1247 de 2022 do deputado Bartor por ser idêntico ao requerimento do deputado Guilherme da Cunha portanto encerrada a discussão passamos agora a votação do requerimento aquelas deputadas e deputados que entendem que deva-se votar o vencido em primeiro turno devem votar sim as deputadas e deputados que entendem que deva-se votado o substitutivo número 1 da comissão de fiscalização financeira votam não em votação o requerimento do deputado Guilherme da Cunha em votação solicito a atenção das deputadas e deputados que é um voto somente em 45 segundos é uma votação chamada única portanto peço a atenção das deputadas e deputados quem deseja votar o substitutivo da comissão de fiscalização financeira deve votar não quem deseja acatar o requerimento do deputado Guilherme da Cunha vota sim o deputado portanto ele pede para que não seja apreciado o substitutivo número 1 é isso? ele discordou de alterações feitas em segundo turno na fiscalização financeira orçamentária Fernando então ele está sugerindo a votação do texto que foi aprovado em primeiro turno a gente explica daqui a pouco esses pontos do deputado votaram sim cinco senhoras e senhores deputados votaram não 15 senhoras e senhores deputados portanto está rejeitado o requerimento de inversão de preferência a presidência vai submeter agora a matéria a votação pelo processo nominal estamos votando o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 3.285 de 2021 do procurador geral de justiça em votação substitutivo número 1 em votação o que que o substitutivo alterou Heitor a gente lembrando só que esse projeto cria 50 cargos de assessor de promotor de justiça e ainda 162 cargos o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 3.285 de 2021 do procurador geral de justiça em matéria concernente ao ministério público de minas gerais substitutivo número 1 apresentado pela comissão de fiscalização financeira é um projeto portanto do procurador geral de justiça que cria cargos em órgãos dos serviços auxiliares do ministério público isso houve uma alteração essas mudanças de carreiras de estrutura de cargos e carreiras nos poderes elas necessitam desse aval da assembleia que a gente tem nesse projeto de criação que a gente tem a nossa mudança do substitutivo número 1 segundo a chamada de votação do substitutivo número 1 ao projeto de lei número 3.285 de 2021 do procurador geral de justiça vamos proceder a segunda chamada de votação em votação Fernanda como eu estava explicando então essas alterações nas estruturas das carreiras do serviço público precisam do aval da assembleia o deputado Guilherme da Cunha ele foi à tribuna para se dizer contrário às alterações feitas na comissão de fiscalização financeira e orçamentária entre elas segundo o deputado essa mudança permite que alterações no salário de categorias específicas dentro do ministério público segundo ele o procurador geral do ministério público vai poder alterar o salário dos membros do poder dos membros do ministério público o que hoje é feito pela assembleia legislativa como eu falei essas alterações são feitas pelo parlamento o deputado entende que essa mudança no projeto vai dar essa prerrogativa ao próprio procurador geral do ministério público então ele entende que há uma perda de autonomia da assembleia legislativa na definição dessa questão de remuneração no ministério público por isso ele foi o contrário e agora inclusive ele votou não ao projeto votaram sim 41 senhoras e senhores deputados votaram não dois deputados não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 a presidência a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião e tudo e tudo e tudo